Olá galera, meu canal é o Felipe, o herói eu vou estar tocando pra vocês Uma festa no céu de Mário, mascarenhas Se bora! Eu vou compartilhar o baixo aqui rapidinho Achei! Achei! Tchau gente, esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o like